Primeiro de maio, dia internacional do trabalhador. Por ser feriado, a data é sinônimo de folga para muita gente. Para outras, um dia normal. Ou seja, de pegar no batente, faça sol ou chuva, calor ou frio. Irineu é mestre de obra e acordou cedo para fazer a reforma num escritório. Bem que queria estar em casa. O dia caminha, o dia anda e a gente precisa trabalhar. Mas gostaria de estar em casa, sossegadinho com a minha família. Eliane, que é frentista, trabalha em esquema de escala nos feriados. Neste, não deu sorte de pegar folga, mas está feliz. Tem que trabalhar, né? É melhor estar trabalhando do que estar em casa, desempregada. É bom trabalhar. Felizes ou não, essas pessoas, assim como eu e o cinegrafista, não é mesmo, Cleido? São privilegiadas, já que a Organização Internacional do Trabalho prevê que até o fim deste ano, o número de desempregados deve passar de 202 milhões em todo o mundo. No Brasil, de acordo com o IBGE, que leva em conta todos os assalariados, com e sem carteira assinada, a taxa de desemprego em março ficou em 6,2%, um pouco abaixo da registrada no mesmo período do ano passado, quando o índice foi de 6,5%. A boa notícia é que aqui no Estado, a geração de empregos está em alta. Neste ano, até março, o saldo entre admitidos e demitidos, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é de quase 9 mil vagas. Somente no terceiro mês, de 3 mil novos empregos. Entre os setores que mais contrataram, estão serviços, com destaque para alimentação e hotelaria, e indústria de transformação, principalmente de produtos farmacêuticos. Mas as vagas ainda são insuficientes para atender o crescimento da população. Nós temos uma população crescente de 60 mil habitantes ano. Então, seria necessidade para atender esse crescimento, seria de 40 mil empregos ano. E nós temos gerados em torno de 28 mil empregos. É um dado muito bom, porém ainda insuficiente, pelo crescimento da população. Ainda segundo o economista, as perspectivas de geração de empregos são positivas para 2012, principalmente na construção civil e no interior. A expectativa é que sejam criados 30 mil postos de trabalho no Estado. Mas para isso, é preciso que os trabalhadores se qualifiquem. Como o nosso Estado recebe também 60 mil migrantes ano, às vezes, principalmente no interior, pessoas de outros estados vêm com uma qualificação melhor e acabam ganhando a vaga da pessoa natural ali do local. Então, é necessário um grande investimento em qualificação para que as pessoas nativas aqui do Estado tenham iguais chances de competição pelo emprego nessas vagas que estão surgindo.